E aí, meninas e meninos! Hoje eu vim aqui com a minha amiga Alice Oi, gente! Na papelaria Ipanema Papéis E a Siri vai decidir o nosso material escolar de 2019 Então, bora nessa? Bom, gente, nesse vídeo a gente vai dar que contar com a sorte Porque não seremos nós que escolheremos os nossos materiais E sim a Siri Eu vou pegar um caderno, a Alice vai pegar outro E a Siri vai escolher quem é que vai levar o caderno E isso com todos os materiais escolar A gente vai começar com o caderno Pessoal, olha a quantidade de canetas que tem aqui na Ipanema Papéis É muita coisa linda É impossível não ficar enlouquecida aqui, gente Bom, galera, enquanto a Alice tá escolhendo os cadernos dela Eu escolhi esses dois aqui Esse aqui de Flamingo, muito fofinho E esse aqui da Hello Kitty Que define a minha mãe, gente A produção adora a Hello Kitty Eu ainda tô em dúvida em qual caderno eu vou escolher Eu troquei aquele de Flamingo por outro Que eu ainda vou escolher Eu continuei com o da Hello Kitty Eu mantei ele Porque eu achei muito fofo Esse aqui é de 10 matérias Agora eu vou pegar um de uma matéria só Enquanto a Alice vai mostrar os cadernos dela Eu escolhi esses dois Os dois são da Capricho Mas eu não sei se eu troco esse por esse do Snoop Então eu não tenho certeza Mas esses dois eu sei que provavelmente eu vou levar Esse eu tenho quase certeza Eu escolhi esses dois da Capricho Um de 10 matérias E esse de uma matéria só Já escolhemos os nossos cadernos Agora a gente vai colocar a Siri Pra decidir quem é que vai levar Você é o número 1 E a Alice é o número 2 Isso aí Agora a gente vai perguntar pra Siri Hora da verdade, gente Vamos lá Siri, escolha um número aleatório De 1 a 2 Alice ganhou! Que droga! Infelizmente nessa rodada Quem ganhou foi a Alice Então eu levei os dois cadernos E eu não levei nenhum Então vamos pra próxima rodada Pra ver se eu tenho um pouco mais de sorte Me ajuda, Siri! Então agora é a rodada dos kits Pode ser qualquer kit Lápis de cor, caneta, hidrocor Então agora a gente vai escolher E filmar um pouquinho pra vocês O que tem aqui na iPad pra papéis Já escolhi Já escolheu, Mário? Já! Alice, decisa? Uhum Decisa é o segundo nome dela Se não for o primeiro Eu só tô com dúvida Você levo esse kit aqui de 10 cores Ou esse aqui de 20? Esse é o kit de 20 cores, gente É um kit bem grandão Qual é o outro? Esse aqui de 10 E você, Alissa? Entre esses dois E eu vou tentar o que eu levo Esse daqui vem com a mesma quantidade de cor nos dois A diferença é que aqui vem com dois roxos E aqui, o dois roxos Aqui vem com dois azuis Dois peus e dois azuis Só que vocês sabem que são diferentes, né? Dois roxos diferentes Dois azuis diferentes Aqui não são a mesma cor Ah, então eu vou querer esse kit Os kits que escolhemos são esses Ambos da Faber-Castell Só que de linhas diferentes A da Alice são as Fine Pans Da Faber Da Faber E as minhas são as... São as Grim Fine Pans Que também são da Faber O seu vem com quantas cores? 12 Meu vem com 10 É, eu acabei de ver E aqui A gente chega A gente chega Agora eu vou fazer a ideia de pegar um kit Siri, escolha um número aleatório De um a dois É, ela não responde Aí a Mariana tem que digitar pra ela responder Vamos lá Ai, Deus Três Dois Um E Não Ai, meu Deus Que felicidade Mariana tem muita sorte Ela sempre tem muita sorte Ha, 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 ha Ha, haveram outras oportunidades Eu juro E o que que a Mari ganha? Um kit de Grim Fine Pans Da Faber-Castell E a Alice, tadinha, devolve o dela Gente, agora a gente tá na rodada dos apontadores E cada uma podia pegar dois A gente pegou igual Só que esse mudou a cor É, sabendo que esse apontador aí do sapinho Quando você aponta e o lápis tá pronto Ele levanta os olhos, não é isso? Uhum Que bacana Tá, esses dois, né? E esse daqui vem com borracha Gente, os dois são da Bap E eu peguei o de sapinho Que como a Alice disse Quando você aponta E já tá no ponto Os olhinhos sobem Pra que você não precise apontar Mais do que você deveria O necessário, bacana É, porque a gente aponta Acaba quebrando de tanto que você aponta E o meu outro foi igual da Alice Só que de outra cor Ó, que vem de borracha E na parte de baixo é apontador Inclusive, a Luna do canal Coisas da Luna Ela gravou um vídeo mostrando desse apontador E eu achei super legal Porque ele pode se desmontar Você pode montar ele várias vezes Muito legal Vamos ver quem assim ele vai escolher pra levar? Vamos Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2 É, vai ter que escrever É, vai ter que escrever A gente vai ver 3 Ah, já foi A Siri me ama muito, gente! Ah não, gente Ah não A Siri tá roubando pra Mari Acho que é porque o celular é dela, Alice É, o meu celular me ama Não é pra no vídeo que a gente fez Troca de material Eu ouvi todas as canetas Nesse caso vocês ainda não tem o vídeo Ah não, gente, ó Vai estar aqui nos caras Eu vou guardar o álbum da minha cestinha Ai meu Deus, eu tô muito animada Eu vou mostrar pra vocês como que é, ó A ponta tá ali quando você aponta e quando a ponta estiver no lugar certo O bolinho vai subir Ah, é muito fofo E a ponta tá certinha Legal, legal, adorei A próxima rodada são marcatextos A gente tem direito a pegar 2 E olha a quantidade de marcatextos que tem nessa parte, gente Só que ali tem mais que são da Estabilo Aquela outra parte tem da Estabilo Gente, é muita coisa fofa, né? E os meus eu já escolhi, gente? A Alice ainda não, né, dona Alice? E eu, gente, peguei esses dois marcatextos aqui da 3 Quais cores? São pastéis, o azul e o laranja Só que eu não sei se eu tenho laranja Alice, eu acho que você escolheu Eu ainda não escolhi, mas eu tenho quase certeza Eu vou levar esse e mais algum outro Bom, gente, eu já escolhi Que foi entre esse daqui Eu escolhi esse da Estabilo Boys Do Mini, o laranja E esse daqui da Estabilo também Só que eu não sei falar a linha dele Eu não sei qual eu pego Eu tinha pego da 3 Só que eu não sei quais as cores que eu tenho Então, pra não ocorrer, né? Eu vou levar exatamente a cor que eu já tenho Eu vou pegar de outra marca E eu acabei escolhendo levar esse aqui da 3 Porque, pensando bem, eu sei Eu tenho quase certeza de que eu não tenho esse aqui E vamos ver se a Siri vai estar ao meu favor Ou a favor da Alice Tem que estar o meu, né? É, tem, senão eu vou ter, mas eu vou ter Você quer mudar e você ser o número 1 e a Mariano 2? Não, porque a gente não vai falar o número 2 Tá Alice, você vai ser que número? 2 Não, 1 1, tá Tá, 1 Tá, ficou 1 então Eu vou ser o 2 Tá Ai, que tristeza Ai, vai escolher logo o 2 Você deixa Eu falei Mariana ganhou? É injustiça Ganhei, ganhei Ah, não, gente Eu não tô acreditando nisso Eu achei muito a meu favor Não, filha, dá esse marca-texto pra Alice Senão ela merece, né? Tá bom, tá bom, tá bom Alice, ela te deu o marca-texto Eu deixo você levar Portanto que eu também posso levar Ai, que dó Tá bom É, eu tô muito feliz nessa rodada Essa, gente, é a última rodada E é uma das melhores Porque é livre Cada um vai ter direito a pegar 3 itens Sendo que nenhum deles pode ser kit Tem que ser por unidade Infelizmente, Mariana Mãezinha do meu core Mãezinha que eu tanto amo A melhor mãe do mundo Quem aceitaria deixar aqui Sabe? Hã? Possamos levar 4 itens Tá bom Boa Eu tenho que passar vergonha junto, gente É uma coisa Se eu falo, eu acredito Alice, Mariana Já decidiu os 4 itens? Não? Ela é muito interessante Eu escolhi, gente Mostra aí Eu escolhi itens que terminam a minha coleção Ó Essas duas canetas vão terminar a minha coleção Das canetas dessa linha da Estabilo Que eu tenho as outras cores E essa outra caneta aqui É pra completar a minha coleção das cantas da Schneider Dessa linha E essa aqui da Faber É a mesma coisa, gente Vocês já entenderam Vamos ver se a Siri vai permitir a senhorita ou a dona Alice Que você é muito chortuda Mas esqueci dessa parte Isso é um lápis com carimbo Ah, é? Deixa eu ver Mostra aí Mãe, isso aqui é uma unidade Aham Não, porque não foi com folha dentro Quem comprou folha separadamente Vamos ver como é Eu amo Eu amo bichário Gente, podia escolher um kit Só com quatro coisas e mais nada Então eu escolhi esse kit da FinePay Porque eu não tava vendendo Separado, né? Eu escolhi as coisas que eu mostrei pra vocês Eu só substituí Aquela da Faber Castel Por essa aqui, ó Tá, vamos ver O que a Siri vai escolher aí Quem a Siri vai escolher? Como eu quero eu só agora? Eu vou escolher Eu não vou escolher Eu quero dois Dois? A Alice vai ser dois e a Mari um Alice, cruza esses dedos Eu vou escolher O resultado é dois Eu dei Eu dei Eu dei as duas coisas Eu escolhi Eu dei Não, não que você ganhou as outras De Ilha Eu deixo, eu deixo Eu deixo Eu vou dizer que ela é minha melhor amiga Deixa eu levar os quatro Um beijo e um queso, sabe? Então foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Em breve vai ter um vídeo no canal Do pré-material escolar de 2019 Da Alice E se vocês gostam da participação dela Aqui no canal Também deixem bastante like Quando eu entrar de férias, gente Eu prometo que eu vou gravar muitos vídeos pra vocês E muitos deles vão ser, é claro De papelaria Nos sigam nas nossas redes sociais E a gente vai estar aparecendo aqui na tela E um beijo e felicidade para todos vocês E até os próximos E um beijo e felicidade para todos vocês E até os próximos vídeos E tchau, tchau Fui Tchau